Olha o G6 aí, já vai sair. Olha o ronco do ônibus, hein? Que chique, cara! Gosto muito desse ronco aí, do K420. Deu um som muito bacana de se ouvir. Eu não sei se o vídeo tá muito escuro, gente, mas é porque já está anoitecendo. Vou dar uma clareada aqui, não sei se melhorou. Brasília, Vitória da Conquista. Novimentação aí na garagem da Contige. Agora vamos aguardar nosso carro chegar, beleza?